Então gente, tava no mercado ontem e vi esses noodles aqui Eu peguei 5 diferentes pra gente testar hoje e ver qual o melhor E sabe aqueles de que a gente vê nos vídeos do pessoal comendo, né? Aquele que é mais redondinho Aqui eu vi um mercadinho asiático Eu vou procurar de novo e se vocês gostarem eu posso fazer aqueles super picantes Olha, tem um picante, é da Cup Noodles inclusive Então eu já tô ali, olha, esquentando a água E vamos preparar eles aqui Fazer a foto da capa também, né? Serve do meu YouTube, é fazer foto de capa Cada um vem com uma coisinha diferente, olha Esse primeiro de frango com cogumelo Ele vem com um olhinho, ó Esse daqui vem com tipo um pozinho Que ele é de frango, só frango Esse daqui, olha, esse daqui dentro, por exemplo Ele tem um pó bem bastante E ele é mais soltinho E esse daqui ele é mais grudadinho e não tem pó dentro Esse daqui, olha só que esquisito Vem com muito, um molho meio grosso assim Que molho é esse, gente? Esse é o danicinho Ah, yakisoba Três minutos, a maioria de três a quatro minutos Aí vem com uns pedacinhos de vegetais secos E esse daqui que inclusive acho que foi um dos mais baratos Ó, e vem com um garfinho E vem com duas coisas, ó Uma mistura de vegetais Acho que é separado isso daqui Caraca, tô ansiosa Esse daqui é de bife com tomate Vamos ver, acho que a água já tá fervendo Agora é a hora que eu vou fazer uma bagunça do nada Já tô fervendo Ui Deixar fechado por três minutos Três minutos Acho que tem que botar mais Esse daqui, ó Ainda vem com uma tampinha separada Que você pode colocar O primeiro será esse daqui de frango com Eu tô esquecendo como que é cogumelo português Meu Deus, mushrooms Ele é da marca Newgate Deixa eu ver aqui, tirar o garfo do frango Ó, tem realmente pedacinhos de mushroom Milho Vamos ver Eu já coloquei todos os pozinhos dentro, tá, gente? Pra facilitar Olha, ele é cremoso Um pouco mais cremoso do que o cup news ou normal Eu achei meio sem sal Sem sal, sem gosto Então esse daqui eu vou dar nota... Nota 7 Que não é tão ruim assim Então eu vou deixar os 6, 5 por uns que forem piores Mas até hoje que eu fui o primeiro vai sair em desvantagem, né? Agora vamos pro segundo daqui Olha, que é da marca Super Noodles É de... Ah, esse é de tender É de frango assado Não sei se tá dando pra ver Ux, caraca Esse daqui ele veio só com um pozinho Ó, entre aquele outro lá O noodle ele era bem... Deixa eu deixar aqui um espacinho no meio, gente Caso tenha uma cara boa Uma foto boa para a capa Vai ficar legal O outro ele era mais assim... Cortadinho É miojo em pedaços, sabe? Esse daqui ó, já é mais noodle Gente, uma coisa Eu vejo que vídeos que tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de visualizações São esse vídeo de... É mukbang que se fala? De pessoas comendo assim Comendo... Eu coloquei aqui o meu microfone perto Mas sempre que eu faço um vídeo experimentando comida Normalmente esse barulhinho de comida eu corto E aí eu já passo pra parte que eu tô falando Que aí vocês me vêm comendo Mas comentando sobre o gosto Deixa aqui nos comentários Vocês gostam de ouvir o barulho da comida? Nesse vídeo eu vou deixar um pouco mais Ou vocês têm aflição? Hum... Nossa, esse daqui Deu de 10 a 0 nesse daqui Eu acho que eu vou dar nota 9 Hum... Nossa, é muito melhor Super nudo Bem temperadinho O gosto do frango é bem assim De franguinho assado, suave Hum... Muito melhor esse daqui Claro que eu não vou comer isso tudo, né gente? Vou comer um pouquinho de cada Senão eu vou morrer Mas... Esse daqui é um que eu comeria pro meu almoço Agora esse daqui Que é uma marca mais simples Olha, que tem nas lojinhas de 1,50 A marca Coca Eu acho que esse daqui Eu já experimentei uma vez Todos os outros é a primeira vez Então vamos ver Ele também, ó É um noodle mais inteiro Esse daqui é sabor Vegetais Mas tem um cheiro de curry Hum... Tem um leve gostinho de curry Eu acho que esse daqui Foi o mais barato, gente Que eu comprei no Lidl Porque todos os outros Estão bem gostosos Mas olha só Vou mostrar a diferença Entre esse e esse Esse daqui tem mais uma consistência De miojo E esse daqui parece mais Um macarrãozinho Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver a diferença Eu gostei Só que se eu dei 9 pra esse Eu não posso dar 9 pra esse Porque esse aqui é bem mais gostoso Tanto o sabor E o macarrão em si Então eu vou dar um 7 pra esse Porque eu dei 6 pra esse, né? Ou dei 7 pra esse Então eu vou dar 8 pra esse Vou dar 7 pra esse Vou dar 7 também porque tem gostinho de curry Eu odeio o sabor de curry Não gosto Agora deixa eu ver qual desses dois Vamos provar esse daqui de bife com tomate Ele veio com sachezinho de ketchup, gente Aquele sachezinho era de ketchup Parece um sabor gostoso Meu sabor preferido de miojo É o de carne Textura dele é diferente de todos Olha, ele também é um macarrão inteiro Mas ele é mais quadradinho Não sei se tá dando pra ver Mais quadradinho Vamos ver Tá levando café, não O cheiro é esquisito Olha, eu gosto de botar ketchup no miojo Então gostei desse gostinho de ketchup Bem gostoso Gostei muito O macarrão é bom Qual era o picante, gente? Tinha um picante? Ah, esse aqui Danissim Danissim não É, Danissim Danissim Caraca E no Brasil o nosso miojo é Danissim, não é? Mas aqui não tem miojo, gente Hum, gostei muito desse Olha, acho que eu vou dar nota 9 Nota 9 Esses dois aqui foram meus preferidos até agora Então esse aqui é pot nudo Tem vários sabores, tá, gente? Eu escolhi um, assim, diferente Porque eu queria pedir um sabor diferente de cada Pra não ser todos frango, frango, frango E agora vamos pra esse daqui, né? Olha, deixa eu mostrar como ele fica Esse é aquele que tinha aquele molho bem grosso, né? Esquisito Tem cheiro de teriyaki Molho teriyaki, não sei Aí tem uns pedacinhos de vegetais De qual o sabor dele Picante Ai, meu Deus Agora vamos ver aqui que é que as coisas picantes não estão pra brincadeira Só de encostar na minha língua Encostou, já sentiu o picante Deixa eu ver É na segunda garrafada que a gente sente melhor O miojo é de boa qualidade Mas eu ainda preferi esse daqui Eu acho que se você gosta de yakisoba Macarrãozinho chinês Essas coisas assim orientais Você vai amar esse daqui Vai valer super a pena Pro macarrão de copinho muito gostoso Só que eu não gosto de coisa agridoce Então por isso esse não foi meu favorito É bem picante Mas eu tenho certeza, gente Que não é nem 1% picante De quanto que é aqueles Aqueles mesmo Orientais, sabe? Que são ultra picantes Então acho que é isso, gente Olha Esses dois aqui Que eu acho que esse aqui é o do Lidl Da marca do Lidl E esse daqui, Coca Hum... Mais ou menos Dá pra comer, não é ruim Mas esses aqui eu achei muito bons Tinha muito tempo Quando eu comia miojo Macarrãozinho assim Mas eu adoro esses vídeos De testando noodles Então se vocês quiserem Que eu compre os super picantes Deixa aqui nos comentários Adoro assistir também os vídeos do Dário Que ele faz de miojo turbinado, né? Noodles turbinados Que ele faz um miojo assim Bem incrementado E eu adoro assistir, gente É uma loucura, né? Às vezes tem uns vídeos Que a gente se pega Vendo de vários canais diferentes E a gente não sabe nem porquê Agora eu vou terminar de comer aqui Vou comer acho que um desses dois Ou metade de cada Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei E deixem ideias Para os próximos vídeos aqui Nos comentários também Então um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo